A Secretaria Municipal da Juventude, Desporto e Turismo de Encantado promove no dia 24 de agosto o primeiro festival de bandas da juventude no ginásio de esportes do Parque João Batista Marquesi a partir das 22 horas em parceria com a TBT Produções. A entrada é franca, 10 bandas confirmaram presenças, entre elas a Luawe de Encantado e a banda Link de Lajeado. A agência do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, de Estrela, que estava fechada há seis meses, reabriu suas portas esta semana. O setor é responsável por serviços como renovação de pensões, reembolso de procedimentos médicos e concessão de carteiras de saúde. Uma funcionária cedida pela Prefeitura de Estrela atenderá os mais de 3.500 beneficiários do município. O IP atende na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 27, no centro de Estrela. E o atendimento é das 8h30 às 11h45 e da 1h30 às 4h da tarde. E em reunião do Consulado Gremista do município de Cruzeiro do Sul, realizado no Bar Mosqueteiro, o mais antigo cônsul do clube no município, Sérgio Feldens, recebeu das mãos do atual cônsul, João Paulo Vór, uma placa intitulando o cônsul de honra do município. Feldens lembra que faz parte do consulado desde 1978. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto